Seja muito bem-vindo, esse é o Brasil O país mais bonito nunca se viu O mais cheio de crianças com um fuzil Se alguém viu, mentiu A terra dos índios, esse é o Brasil Mesmo que traremos no princípio O país do verão quente e o povo tão frio Pátria amada, Brasil Seja bem-vindo, esse é o Brasil Terra onde os bingos querem curtir o som Só carnaval e sexo, São Paulo e Rio Pra eles essa é a nossa definição E é bem assim que é Nós somos apenas diversão e mulher Não temos problemas como um país qualquer Nós temos mundos grandes e mentes pequenas Os ignorantes que cortem a pena Se ignore antes, que surte sem pena Somos melianos, prazer, fogo, tudo atento Direito e esquerdo em guerra E ninguém nos leva pra frente Ninguém briga pra semente Todos sabem que semente Esse fruto apodrecido também é que fala, gente Nem é tudo isso, cê jura Tem merda que só perdura Mês já dito a nossa história Foi escuta, escravidão e preconceito Ainda é frescura Nem é tudo isso, cê jura Tem merda que só perdura Mês morrem todo dia Burros pregam homofobia e preconceito Na banda de frescura O Brasil não tem problemas Criticar é tão à toa Quer dizer se esquecer Corrupção, poluição, miséria e desmatamento Violência, tanto crime Daí fica de bom Yeah, yeah, yeah Esqueci, mas tive fome Mídia manipuladora O povo fraco Acomodado Daí fica de bom Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio Da nossa bandeira Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio Da nossa bandeira Seja muito bem-vindo Esse é o Brasil O país mais bonito Nunca se viu Ou mais cheio De crianças com um fuzil Se alguém viu, mentiu A terra dos índios Esse é o Brasil Mesmo que traímos no princípio O país do verão quente O povo tão frio Pátria amada, Brasil Yeah, yeah Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio Da nossa bandeira Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio Da nossa bandeira Tela azul no sistema Então não é coincidência Será cor do meio Da nossa bandeira Tela azul no sistema E não precisa ser aqui Para entender Sua tua benda São brilho Cantei Pulejo Cantei 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 Vão me descer, meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi um papo de mim Meu corpo me descer Bola de joelho, três minutos Grãs com os olhos, não me descer Meu coração, meu corpo me descer Descer, tosse, verificação, pula Nidobro, jantil, tachil e tabu Eu me descer, não me descer, que eu vim A sede, não me descer, não me descer, não me descer Eu sou de uma vida, não me descer, não me descer Na estroi, não me descer, não me descer Telo menor, como o trem, sai Eu comprei os sentimentos que me tornou em mim Eu já lembro, until we die Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, não me engano, non-manente Para que me engano, para que me engano, para que 와 Eu sei que as pessoas estão em sua vida, me lembro e a tristeza Eu também, de paixade, é assim mesmo, eu fico Mas no caminho, que estou a minha vida E quem está se relacionado, mas não se�izzo, postoy aqui O atraso e alegria, apenas não se preocupa O sombra, o sombra de dor Nós estamos avançando. Muita gente pra colar, quando tem, mas quando tá ruim, eles somem, tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim. Me diz se soma ou se tu some, se paga ou só consome, se tenta correr atrás ou se quando dá ruim desiste, se é mesmo homem ou só praga de Google Chrome, que diz que é sagaz bandido, mas faz a própria mãe triste, sem treta viste, mas mano não tem convite, A tela sabe o que fala, que a cela da mente existe, mas sempre insiste em achar que tudo que existe, na tela é realidade, paciência tem limite, não se emociona, pra fé pedir carona, e no meio da estrada longa eu lembrei do meu irmão dormindo, no quarto em coma, meus pais chorando uma zona, enquanto Deus me dizia, nada mudará o destino, sem calmaria, eu busco a paz todo dia, ao lado de quem fingir, sempre que grito me ouve, Luz para os clientes, vale a pena pôr ficha, mesmo que tudo indique, que já estão no game ouve, Tem muita gente pra colar, quando tem, mas quando tá ruim, eles somem, tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim, se escondem, tem muita gente pra colar, quando tem, mas quando tá ruim, eles somem, tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim, Vocês não queriam ser rato, seja bem vindo aos goto, hoje é festa no chiqueiro, que comece o pula porco, aproveitei o tempo, que andei no fundo do poço, me organizei, pra bagunçar a porra do jogo, Tá tudo mais difícil, pra quem mora aqui no morro, na gaveta eu tenho maconha, um poema, um 38, então pergunta aos MCs, qual vai ser da sua velhice, se vocês plantam merda na cabeça do garoto, Sua firma não anda, porque vocês desfilam, aqui é só trabalho, 25 horas por dia, pra apagar o fogo, vocês jogam gasolina, mas o menor é liso e vocês só entram de prima, Nós dividimos a fome, um prato de comida, na hora do banquete, nós sabe quem nos convida, são favelas diferentes, com história parecida, pai ausente, a mãe crente, violência e bebida, Quando abaixa a cortina, curtidas não são nada, parque bancado olhava, e nunca meu pai tava, só uma coisa eu pensava, quando eu tava lá no chão, que de joelho é bem mais fácil, vou fazer minha oração, fé, 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 eu sou malsome, eu sou malsome, do com, além da loucura, é a tropa, é o bicho, ah, e só eu sei, o gosto dos reflexos que eu passei, quantas vezes eu já menti, todas as vezes que eu chorei, As merda que eu ouvi, de quem no sangro que eu sangrei, sem saber como é ser Lorde, invejando onde eu cheguei, interesses em evidência, eu sinto pena, se fosse parar pra te explicar, você não entenderia, meu sonho é mais caro pra dinheiro, não sei mais problema, sonho deles mais barato num balcão de padaria, sem dormir eu acordei da ilusão, eu escrevi com fome, sem dinheiro pro pão, esquentei um café, botei a disposição, eu fiz minhas escolhas, não fui vítima não, E eu escrevi mais um refrão, não tive pena, se eu fosse pedir pra me ajudar, eles não ajudaria, nunca precisei chorar, um apelar pra tá na cena e agora, eles são figuração e nós protagonistas, minha mãe me deu minha direção, não teste a paciência, os crianças continuistas, favela referência é foda, que a chance é uma só e não dá pra voltar, então respeite o roteirista, E só eu sei, quantas mãos de falsa eu apertei, mulher falsa que eu amei, as de fé que eu enganei, as coça da minha mãe que eu já levei quando eu errei, quase todos os amigos da lança que eu confiei Tem muita gente pra colar, quando tem, mas quando tá ruim, eles somem, tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando tá ruim, se escondem Tem muita gente pra colar, quando tem, mas quando tá ruim, eles somem, tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando tá ruim O que é isso? O que é isso? O que é isso?